Tem alguém que está chegando para ganhar o seu coração. Quem é essa pessoa, inclusive com letra inicial, vem junto com a gente, sem enrolação, direto ao ponto, você está no Clarividência Online e vamos iniciar agora essa tiragem. Porque alguém está chegando para ganhar o seu coração. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Tem alguém para... Nossa! Você tem sido muito forte, né? Teve uma vez em uma conversa com pessoas assim que falava exatamente sobre isso, sobre ser forte. Ser forte traz consigo as batalhas. Você não tem que ser forte se você não for testado até ser forte. Então, ser forte é encarar medos, é encarar feridas, é encarar instintos, é encarar inconsequências, é conseguir domar, é conseguir encontrar a sabedoria, é a maturidade. Ou seja, muitas das vezes, quando a gente fala eu quero ser forte, eu quero ser forte, você está pronto para aquilo que vai te fazer ser forte? Pois é, as batalhas que ela venceu para ser fortes não são fáceis. Então, eu vejo aqui alguém chegando para ganhar o seu coração, mas você teve que ser forte para chegar até esse momento. Então, você sabe o valor da tua estrada, você sabe até chegar aqui nesse momento. Tenho certeza que aqui tem pessoas que não se relacionam a um certo tempo ou talvez largaram de mão essa questão de colocar, projetar no outro a possibilidade de uma felicidade, sendo que a felicidade está dentro da gente mesmo, né? É entender a cura, é se curar. E isso nos faz forte. E a partir do momento que você compreende, eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram essa compreensão e outras estão tendo esse entendimento de consciência nesse instante ouvindo isso. E quando você entende isso, a roda da fortuna gira, as mudanças acontecem. Você para de tentar bater de frente e começa a entender que não é batendo de frente, é tentando encontrar as soluções ao redor até cercar e conseguir dar o grande golpe final. É ser forte para encarar as situações como elas são. É ser forte. E muitas pessoas aqui são fortes. Você é uma pessoa forte, mas você sabe o valor das suas batalhas. Então, meu amigo e minha amiga, Hoje, não é mais qualquer papinho, qualquer situação que te ilude. Porque você foi bastante iludida, pessoas se aproveitaram de uma inocência, de uma falta de entendimento de certas situações para benefícios próprios, né? E outra, eu vejo você vencendo o karma de vidas passadas, situações, nem às vezes vida passada, mas karmas que a gente carrega dentro dessa própria vida, que a gente construiu aqui mesmo. E sabe o que liberta os karmas? O perdão. Se perdoe. Perdoe o outro e siga em frente. Que a lição é adquirida. E aí sim, chega alguém para ganhar o seu coração. E chega para vencer também essa batalha. Porque você é um coração forte. Ou seja, você também será a batalha de alguém. Entendeu? O ciclo perfeito. Meu amigo e minha amiga, tem alguém sim que está predestinado a chegar e vencer essa batalha para ganhar o seu coração. E se permita a isso. Não é a batalha que a pessoa tem que vencer para chegar até você. Não pense que você tem que se diminuir. Não pense que eu estou me colocando num pedestal inacessível. Não. Eu estou me colocando no meu lugar de direito e de honra. E que eu sei o que eu quero. E para o que eu quero, eu tenho que impor certos limites. Sim. E o sol brilha. E óbvio, o sol também queima. E vai queimar aqueles que não estão alinhados no teu propósito. Decreta nos comentários. A palavra tem muito poder. A carta do mundo. A carta exatamente da totalidade, do entendimento, da evolução. A jornada do ciclo perfeito. Mas para ver o ciclo perfeito, é preciso também viver as imperfeições. E compreender que na imperfeição, se há a perfeição. É no imperfeito que se compreende a magnitude do perfeito. Sem imperfeição, não se constrói a perfeição. Coloca nos comentários. A palavra tem muito poder. Decreta isso para a tua vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. Letra inicial dessa pessoa que está chegando. Vamos ver. E você vai salvar esse vídeo. Daqui para 30 dias, você vai voltar aqui e vai me contar. A partir do momento que você faz essa virada de chave, esse entendimento, a gente mexe aqui nas energias. O universo permite que os caminhos te encontrem. Não duvide disso, firma. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. E a letra desse amor genuíno, você vai saber agora. Nós temos um T A Z D E S F I K E por fim Temos um B Meus amigos e amigas, agradeço a sua presença, agradeço o seu like, siga na energia para onde o seu coração aponta. Você é mais do que ninguém sabe onde você quer chegar. E saiba, você é uma pessoa forte. Mas compreenda também o poder de ser forte. O que te trouxe até aqui é exatamente o que vai te levar até onde você tanto sonha, aonde você tanto deseja estar e o que você tanto deseja viver. Acredite em você. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.